Manos, manos, o super baterista da banda da Joelma acabou de postar um vídeo no Insta e mano já tem mais de mil comentários, todo mundo curtiu e dando os parabéns para o baterista, vamos ver porque mano, e você sabe que aqui no canal eu sou muito fã desse baterista, que para mim é o baterista mais técnico que existe no Pará hoje em dia, mano esse cara toca demais velho, vamos lá, Neto Alcântara é o nome da fera, vamos curtir aqui o que ele fez aqui. Ah, é Cúmbia, Cúmbia do Amor, que é o que chama de Zulk. Pega, ó, salsa, sombo, merengue. Pega, ó, salsa, sombo, merengue. Pega, ó, salsa, sombo, merengue. Esse cara toca legal velho. Esse é a Marro fazer essa frase, cara. Para de Doutido. Caraca velho, é muito musical esse velho. Esse bicho é muito fera, mano. Não, aplausos, aplausos. Esse merece aplausos, sou muito fã desse cara. Neto Alcântara. Só mais uma vez, cara, tu é doido, é? Cadê meu café? Espera aí, cara. Peguei um café aqui. Ah, agora sim, mano. Agora sim, agora vamos lá. Espera aí. Agora vamos prestar atenção nos detalhes, nos detalhes aqui do Neto. E se você curte aí bateras que tocam o Calypso, que tocam a Cúmbia, o Zulk, bateras paraense, já deixa um like aí e comenta alguma coisa, mano. Vamos lá. Uhul. O meu coração cheio de... Eu existo e não há nada para comparar. Vem preparado, mamãe. Vem comenta e socorro. O meu coração cheio de paixão. Gritar. E olha o Joel mal atrás. Está na frente. Ah, fresca. Mano, agora que eu ouvi que ele está com o Prato K ali, ó. Produção. Sonzera. Acho que é um Power Fresh. Essa é a Joel. Eu vou transcrever essa frase aqui, ó. Muito legal, velho. Patapá. Brum. 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 Patapá. Brum. Brum. Agora a passagem. E aí a produção da Yoma, hein? Veste na cara, veste. Mano, é isso aí, ó. O cara é simplesmente, na minha opinião, atualmente um dos melhores bateras do Pará, velho. Ah, sim, né? Claro que deve ter os caras mais técnicos, né? Do jazz, da música instrumental. Mas da música popular, pra mim, o Neto aqui tá em destaque, velho. Sinceramente, o cara toca legal. Técnico musical, cara estiloso aí, ó. Cheio de técnica, rudimentos em dia. Sensacional, velho.